Sr. Presidente, tive presente ontem a solidariedade e posse da Procurador-Geral da República do novo Procurador-Geral, o Sr. Procurador da República, Dr. Augusto Aras, que sempre se impôs no Ministério Público pela sua inteligência, pela sua cultura e pela sua capacidade jurídica de alisar os conflitos judiciais subitidos à sua apreciação. Um apaixonado pelo Ministério Público, pelos objetivos constitucionais traçados na Constituição, esse papel é relevante na sociedade que é o Ministério Público, e casado também com a sua Procurador da República, a Sra. Maria das Messias Gordilho Castro, cujo avô, estudante jovem de colégio na Bahia, tive a oportunidade de conhecer uma certa convenção em que lançava que a natureza foi envolvido no governo do Estado e o Garcim Magalhães ao Senado. O Ministério Público, o Ministério Público Federal, seu avô, era um velho perseguidista, muito respeitado pela sua coragem política e espiritual, pela sua habilidade com que conduzia os leis do partido no Estado da Bahia. Sr. Presidente, então o Dr. Augusto Aras foi escolha para o início do Presidente da República? Porque ele sempre se impôs na Associação da República pela maneira profunda com que analisava os fatos subitidos à sua apreciação para a manifestação da Procuradoria Geral da República. Isso constitui também uma senhora excepcional, que foi a Dra. Raquel Dodger, que eu tive a oportunidade de conhecer na Universidade de Brasília, quando chefiava a sua escola de Direito. Era jovem, elegante, bonita, mas namorava só com os livros, derogava só com os livros, estava sempre com os livros no braço, nas aulas, na biblioteca da Universidade Brasília. Foi depois estudar nos Estados Unidos, não conhecia o seu marido, foi estudar em Harvard, não é altamente competente e que teve assessor do nível de Raquel Branquinho, que deixou pela Procuradoria do Tribunal Federal uma impressão extraordinária e respeitada por todos os membros daquela corte que conviveram com a sua competente atuação profissional. Dr. Raquel Dodger, Procurador da República, Geral da República, honrou o Ministério Público Federal, mas eu tenho certeza que também o Dr. Augusto Aras vai se impor para conhecer profundamente a casa e ter acompanhado os trabalhos da Constituinte, de certa maneira. se delineou, eu estive presente a Constituinte e o Centrão, nós fomos no Centrão, que mais lutamos pelo papel relevante, o cheiro poder da nossa sociedade, objetivos vários, preservação da ordem pública, da moral pública, dos direitos de fundo da sociedade, da proteção do meio ambiente, e eu estou agosto a fazer bem ciente, nessas responsabilidades, com a sua eminente companheira, a senhora Maria das Bessias. Está de parabéns, pro senhor Público Federal. Mas, senhor presidente, eu queria também hoje, ao exejo, reportar um belo artigo no último número da Feja, desse grande economista brasileiro, que foi ministro da Fazenda, o paraibano, o maestro da Nóbrega, o senhor do Banco do Brasil, no concurso, e se pôs como secretário executivo do Ministério, secretário-geral da época do Ministério, e depois terminou com o ministro da Fazenda, e se pôs no momento crítico da política brasileira, que foi no momento da elaboração da Constituinte, da satisfação política da época, tento racionalizar a política pública brasileira, no momento difícil para políticas públicas, diante da exatação ideológica daqueles tempos. E ele agora, quisenalmente, escreve importantes artigos da revista Feja, e o de Martins, senhor presidente, doutor da revista, sob o título, ainda presidente de estatais, ele traz considerações da maior importância que deveriam serias repensadas por esta Casa. No momento em que se discute, se tem dúvida, é importante organização da Eletrobras, que mudasse esse sentimento, não precisaria das organizações da Eletrobras, mas o senhor, ele hoje, seria o contrário, porque isso implica às públicas da responsabilidade do Poder Executivo, que nós não temos o direito de interferir na justiça da Eletrobras, mas, como a locuta, como a justiça da Eletrobras, gostaria de dizer essa expressão, como a falou, ações erradas. Mas, dizia ele, com muita probabilidade, senhor presidente, não existe razões técnicas para manter empresas estatais no Brasil. O setor privado dispõe de recursos humanos, gerenciais e financeiros, para substituí-las e torná-las mais eficientes elevando o potencial de crescimento da economia, da renda e do emprego. E traz várias considerações históricas, como eles apareceram, de todos os regimes autoritários da Alemanha, nazis e da Itália fascista, e diz a seguida, o auge veio do pós-guerra, culminando na ampla estatização de empresas privadas europeias. era, dizia-se, o caminho para distribuir melhor o poder da sociedade. Daí viria um novo equilíbrio socioeconômico baseado na redução do poder do capital privado e no empoderamento dos trabalhadores. O resultado seria um pleno emprego e uma verdadeira democracia econômica. Essa foi a tônica em países governados por partidos sociodemocratas. Dá-se a ver, senhor presidente. O benefício dos trabalhadores foram muito poucos. O senhor dirigiu que, sim, salários astronômicos do Brasil, salários mensais de R$ 90, R$ 600, R$ 70 mil e dividendos fabulosos, não é? No último padrão dos trabalhadores deu resultados práticos a favor do crescimento econômico do país e das relações de empregos. É claro que elas foram estatizadas no momento em que se discutia muito a soberania nacional. Me lembro de eu ter estudante na Uni em que se discutia muito as empresas estrangeiras do país e combatia muito as chamadas participação de empresas canadenses do Narlite, etc., etc., na bunda. Por isso, senhor presidente, hoje, os salvos aqui, como empresas como a Vale, a Hebraer, a Telebrate privatizadas, trouxeram um impacto impressionante econômico-tecnológico na sociedade brasileira e no meu caso eu venho de comentar. É apenas, senhor presidente, só para encerrar, eu diria aqui e vou pedir a vossa excelência à transcrição, nos analisos da Casa, nesse belo e profundo artigo de Maíra Suda Nóbrega e dizer o seguinte, somente as pessoas ultrapassadas e a força de interesse político e corporativistas mantém a presença do Estado no país, das estatais do país, o que é uma pena. Muito obrigado, senhor presidente.